Meus amigos, vocês estão ligados que eu gosto de trazer, vez ou outra, um videozinho mostrando os novos mods que a galera cria lá pra versão do PC no Mortal Kombat 1, trazendo alguns trajes diferentes ou até mesmo resgatando alguns trajes mais antigos dos personagens. E nesse vídeo aqui, além do Kratos que estão mostrando aí pra vocês na thumbnail, eu tenho alguns outros que podem mostrar que ficaram bem legais também. Saudações deles, sou o Canho Nobre e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa o seu like, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o miolo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem falando sobre a salvação da Tango Gameworks que foi comprada, tem videozinho detalhando tudo aqui pra vocês e também um outro relacionado aí ao próprio Mortal Kombat 1. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, começando com alguns mods que estão disponíveis lá no site. Nós tivemos recentemente a skin da Kitana sem máscara que eu trouxe pra vocês na sexta-feira, que a Netherrealm deu de graça aí pra galera e tudo que é basicamente o traje padrão da personagem, só que sem a máscara, né? E eu menciono lá também que seria legal se eles trouxessem um desses trajes assim, sem a máscara no caso, pra nossa querida Milena e o pessoal do PC já tem disponível essa opção aqui, ó, porque eles publicaram já tem um tempinho, né? Essa versão aqui da nossa querida Milena com o traje clássico dela ali, né? Da era clássica do Mortal Kombat no caso, só que sem a máscara, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó e com sua boca de Tarkatânia também. Aqui tem alguns ângulos diferentes, aqui tem uma foto um pouco mais aproximada da personagem, né? Com o traje clássico, como eu disse, e sem a máscara aqui, mostrando os dentões Tarkatâneos e tudo da boca toda ferrada da personagem, os olhos aqui também diferentes, né? E aqui também um ângulo um pouco mais afastado. A qualidade da imagem não tá das melhores, mas temos aí esse traje disponível, caso vocês queiram pegar pra poder aplicar no seu jogo da versão do PC. E aí, nós tivemos mais um aqui que eu achei bem interessante e pra quem gosta também, né? Desse traje do Fire God Liu Kang, lá do Mortal Kombat 11, pessoal. Sim, nós temos esse traje aqui disponível também pra poder baixar e aplicar na versão do PC. Eles colocaram apenas uma imagem aqui pra nós, mas é bastante reconhecível, vamos dizer assim, né? Esse traje que ele utiliza lá no Mortal Kombat 11, quando ele funde com o Raiden no modo história. Então, quem gostar desse traje também e tiver a versão do PC, aplicar os mods aí e tudo, tem disponível também para download. E aí, seguindo aqui para mais um, que eles colocaram que eu achei bem legal, nós temos o do nosso querido Johnny Cage do Mortal Kombat 9, cara. Esse traje dele aqui com o nome Johnny escrito no peito, a calça aqui com esses detalhes preto, branco, a caneleira azul aqui também, o tênizinho clássico e tal. Só esse adereço aqui no antebraço dele, que eu não lembro se é a mesma coisa, eu acho que não. Se eu bem me lembro, ele tem umas faixas enroladas no antebraço, né? Não sei se tem uma outra versão da skin que teria esse adereço azul com preto aqui. Mas tá aí, cara. Quem gosta também desse traje do MK9 do nosso querido Johnny Cage, tá aí disponível para poder baixar no PC e aplicá-lo lá também. E aí, a cereja do bolo desse vídeo aqui é justamente o nosso querido Kratos. Muita gente se pergunta aí como poderia ser o retorno do Kratos, o personagem desse Mortal Kombat 1, no caso, né? E nós temos aqui um videozinho, né, do Zero Below Gaming, que eu já trouxe outras vezes aqui para vocês no canal, de demonstração justamente desse traje aqui do nosso querido Kratos, inspirado no taqueda, né? Que agora ele tem os chicotes dele ali e acabou dando para eles fazerem uma modificação e inserir no lugar dos chicotes as lâminas do caos com as correntes. Então, bora dar uma conferidinha nesse vídeo aqui que tem por volta de dois minutos, dá um grauzinho aqui no volume e vamos que vamos. Fez toda aquela montagem do trailer de Mortal Kombat 1. Ué, você colocou as gemidas do Kratos ali? Mas, cara, olha isso aqui, velho. O Kratos jovem dentro aqui do Mortal Kombat 1, o traje dele obviamente colocado ali no nosso querido taqueda. Ficou bem legal, cara. Graficamente falando assim, né? Óbvio que a boca não mexe e tudo, mas, poxa, é um mod, né? Feito por fã, no caso. Olha que da hora. Ficou bem legal, cara, ó. As lâminas do caos ali com as correntes, né? Que são os chicotes do taqueda. Nossa senhora, as falas do Shao Kahn ali no meio que ele colocou. Ó, Shao Kahn agora tem... Estrelinha... Ó, Shao Kahn, desculpa. O Kratos agora tem estrelinha ninja, hein, rapaz? Ó, os combinhos ali. Olha esse giro, ó. Novo também pro Kratos, hein? Subiu, bateu, desceu. Cara, ficou muito legal esse mod. Na moral. Isso é uma parada que eu gostaria de utilizar. Se eu tivesse a versão do PC, né? Que eu não tenho ainda. Nossa, que doideira. Alguns combos mais simplificados que ele tá fazendo. Opa, subiu aí com as lâminas do caos. Puxou. Ó, que doideira. O estilo de luta do Kratos tá diferente, né? Deu aquela amplificada, subiu de novo. Ó, as shurikens ali, rapaz. As estrelinhas, na verdade. Ó, tirou o sonzinho do taqueda quando ele vai finalizar o Pearl Blow dele ali, né? E brutalizado com o sucesso com as lâminas do caos, meu amigo. Muito legal mesmo. Esse daqui, pra mim, é um dos mods mais legais que eles já criaram por justamente colocar o Kratos jovem, né? Dentro aqui do Mortal Kombat 1. E a gente tem um vislumbre de como seria o personagem dentro do jogo. Coisa que a gente sabe que provavelmente não vai acontecer, visto que o Ed Boon já disse que não repete convidados aí. Embora ele tenha perguntado há um bom tempo atrás em enquetes pra gente qual tipo de pack nós gostaríamos de ver novamente, né? Onde ele coloca o pack do horror com Predador, Alien e tudo mais ali, né? Então é isso, meus amigos. Esse é o mod do nosso querido Kratos aqui demonstrado no canal Zero Below Gaming, além dos outros que eu trouxe pra vocês aí agora de Milena, Liu Kang e do nosso querido Johnny Cage. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas construções aí para o Mortal Kombat 1 na versão do PC, se vocês já aplicaram alguns, né? Porque já tem um tempo que eles estão disponíveis também. E eu vou dar um dos comentários de todos, galera. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto